Música É isso aí meu, muito boa noite, seja bem vindo ao canal TV Show Uberaba, não é isso? Lembrando que é o seguinte, começa domingo o programa Tô Ligado Uberaba, ao vivo nas ruas de Uberaba Você pode ser o nosso entrevistado, e ontem foi a estreia do programa Tô Ligado, com o Carlos Renato e o Aglício Costa Quero convidar vocês, olha só, bota pra gente nesse telão aqui meu filho, vamos ver o que aconteceu ontem, ao vivo com o Carlos Renato e o Aglício Costa, roda aí Boa noite Brasil, boa noite Uberaba, o programa Tô Ligado está nas ruas, você pode ser o nosso entrevistado Programa Tô Ligado Uberaba, ao vivo, eu por aqui Aglício Costa e hoje a gente ganha mais um integrante, né? Aí um camarada que vai auxiliar o Aglício Costa no programa Tô Ligado, a gente vai entrevistar você, hein? Cuidado Chega pra cá meu amigo Carlos Renato, tudo bom meu querido? Tamo junto gente, um prazer estar com vocês agora em todo o Brasil, tô ligado Se Deus quiser, com a iluminação de Nossa Senhora da Badia hoje, esse programa é bomba, tamo junto gente Imagina um cara com uma faca na cabeça, uma orelha desse tamanho, vai dar certo? Aguardem, aguardem, tem mais, tem mais e mais Programa Tô Ligado Uberaba, você pode ser o nosso entrevistado, a nossa entrevistada, mas nas ruas do Uberaba A partir de hoje, estamos ao vivo, programa Tô Ligado Uberaba Apresenta pro povo aí, como é que você chama, o que é que você faz, você faz palhaçada, o que é que você faz? Mas, oi, eu não sei que palhaçada que eu faço, eu não sei Esse cara, deixa eu falar o seu negócio, pensa numa faca na cabeça de um camarada e o cara não tá falando Esses olhos, esses olhos seus são azuis Esse olhar é um olhar, é muita sedução gente, reparem meninas, reparem É muito charme pra uma pessoa só É isso aí, Carlos Renato é o seguinte, seja bem-vindo, né, ao programa Tô Ligado Tamo junto gente E a partir de hoje também em todo o Brasil, Tô Ligado Uberaba Curte a nossa página na internet, TV Show Uberaba Lá você vai ter os vídeos, a matéria inteira do programa E não perca, todo domingo tem Tô Ligado pra você, não é isso? É isso mesmo, tamo junto gente, então aguardem, novas matérias, novas, novas presepadas, né Novos micos pra vocês, né gente, tamo junto Programa Tô Ligado Uberaba, ao vivo, meu querido, vambora? Vambora É isso aí, galera Partiu Não perca, programa Tô Ligado Uberaba, ao vivo, todo domingo, aqui no canal TV Show Uberaba Vamos chegar perto da câmera, olha só, Tô Ligado Uberaba É isso aí, dois mal acabados, hein, isso brinca não, aqui tudo ao vivo Você viu aí, caro, o Zenato e a Grisio Costa, na estreia do programa Tô Ligado Uberaba Aqui tudo ao vivo, a casa é nossa, mas a festa é sua A partir de domingo você não perca, programa Tô Ligado nas ruas de Uberaba Você é o nosso entrevistado, a nossa entrevistada, tá bom? Segura aí, a Grisio Costa em todo o Brasil, canal TV Show de Uberaba Com um novo quadro, programa Tô Ligado Uberaba Beijo Brasil, beijo Uberaba, obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês Curte a nossa fanpage no Facebook, TV Show Uberaba Minas Gerais, tá bom? Beijo Brasil, beijo Uberaba